Estás à procura de algo especial ou de uma boa promoção? Preferes uma consola, um DVD ou uma figura? Pensa quantas letras tem cada um destes objetos que tu queres. A esses números, soma 30. Agora, subtrai 4. E agora adicione as 10, não é? Agora volta a pensar no objeto que escolheste e retira-lhe todas as letras. E agora vamos multiplicar por 2. E quanto é que isto tudo dá? 72. É isso mesmo que tens as 72 horas de crono para encontrar tudo aos preços mais baixos, só em fnac.tt. Então, o que é que arruma isto agora?